Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Muito Clubista. Eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje vamos falar aqui a respeito de Camacho, Ferreirinha, Lisca Doido, Cristiano Ronaldo, Gabigol e também seleção da Dinamarca. Antes de mais nada, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O vídeo todos os dias aqui falando do futebol em geral. Também deixa o like pra ajudar na recomendação, pra ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube, beleza? Vamos começar aqui falando a respeito do Camacho, volante do Corinthians, que não esteve no último jogo aí, no clássico contra o Palmeiras, em que o Corinthians empatou por 1x1. O Camacho foi liberado pela diretoria pra fechar, pra assinar com o Santos. Já naquele dia lá, já no sábado, nós recebemos a informação de que ele foi realmente liberado com esse tuito e que ele vai assinar com o Santos. Vai assinar até dezembro de 2022 e o Santos vai pagar 100% dos salários do Camacho. O Camacho já foi dirigido aí, comandado pelo Fernando Diniz, em 2016, pelo Aldax, aquele time lá que encantou todo mundo, né? O Aldax, o Fernando Diniz, o Camacho, do Tietê, também do Sidão. Outra notícia aí que tivemos no futebol brasileiro foi o de Lisca Doido. Se demitiu do América Mineiro, não é mais treinador do América Mineiro, ele que era o treinador mais longevo aí do Brasil, da Série A, do Brasileirão. Técnico que há mais tempo tava comandando uma equipe, depois da derrota aí do América Mineiro para o Flamengo. E ele não é mais o técnico do América Mineiro. Só lembrando, o Lisca Doido é o cotado treinador a assumir. O Internacional e também o Ceará. O Ceará porque o Ceará não vive uma boa fase e estão cogitando aí que o Guto Ferreira tá balançando muito no comando do Ceará, né? E pode ser demitido a qualquer momento. O Lisca já tem uma história muito bonita com o Ceará, não é nenhum absurdo ele assumir o Ceará. Já o Internacional eu acho difícil, viu? O Internacional tá avaliando alguns nomes aí e o do Lisca é um dos menos cotados a assumir o Inter. Então ele não deve ser treinador do Internacional, eu acredito mais que o Guto Ferreira caia e ele vire treinador aí do Ceará. Nesse momento, pela estrutura e também pela pressão, se eu fosse ele, eu optaria pelo Ceará. Tem um time bom, um time que pode ser bem trabalhado, uma estrutura muito boa. Já o Internacional, se ele chega pro Internacional, pode ter certeza, ele já chega demitido. Que a pressão vai ser gigantesca e ele vai ter que entregar um ótimo resultado em curto prazo. E os contextos em que se destaca o Lisca, no América Mineiro e no Ceará, foi com muito tempo de trabalho. Então eu realmente não acredito que ele se destaca nesse contexto urgente aí que pede o Internacional. O Grêmio aí que recentemente perdeu o Renato Portaluppi, um de seus ídolos aí como treinador da equipe, pode perder também alguns jogadores. Isso porque três jogadores do Grêmio são monitorados aí de pé por várias equipes da Europa. Esses são o Ricardinho, Wanderson e também o Ferreirinha. Ferreirinha destaque, jogador absurdo aí do Grêmio. O Wanderson tá sendo observado pelo Arsenal da Inglaterra. O Ricardinho pela Inter de Milão, tá? Inter de Milão muito bem aí nesse mercado, olhando muito bem os talentos aí da América do Sul. E o Ferreirinha tá sendo pretendido pelo Borussia Dortmund da Alemanha. Só lembrando, tá? Eles estão observando, monitorando o jogador para uma possível negociação. Isso não quer dizer que eles realmente vão ser negociados com essa equipe. Mas realmente, uma proposta de um time desse é muito difícil qualquer time brasileiro segurar. O Cristiano Ronaldo segue sendo especulado em tudo quanto é time. Ele pode estar aí de saída da Juventus, é muito provável que seja negociado. E sempre é especulado aí no PSG, no Chelsea, no Manchester City, no Manchester United principalmente. E ele foi perguntado em sua coletiva aí pela seleção portuguesa o que ele acha disso. O que ele acha de uma possível negociação dele. E ele deixou claro aí que o seu foco agora é ir na Eurocopa e que caso aconteça a transferência dele durante a competição não vai afetar nada porque ele tá 100% focado na Eurocopa nesse momento. E que ele tá muito tranquilo. Se ele tiver que sair da Juventus, se ele tiver que continuar na Juventus, ele tá muito tranquilo em relação a isso. O que também pode entregar aí porque ele não tá nem ligando se ele sair da Juventus nesse momento. E também nessa mesma coletiva teve uma cena inusitada, cara. A Eurocopa é patrocinada pela Coca-Cola. Então toda a coletiva que tem na Eurocopa tem duas garrafinhas lá de Coca-Cola. E o Cristiano Ronaldo quando chegou lá, que tava aquelas duas garrafinhas, pegou as duas, tirou. Ele pegou sua garrafinha d'água e falou, não bebam essa porcaria, bebam água. Eu nem sei se ele podia ter feito isso, né? Porque o patrocinador ele tirou do campo que era pra estar um patrocínio, né? Não sei se pode dar treta pro Cristiano Ronaldo isso aí. Mas fato é que isso deu uma repercussão incrível. E com certeza a marca da Coca-Cola foi muito mais vista por causa disso. Ainda falando de Eurocopa, nós tivemos aí, nesse final de semana, aquela cena muito preocupante do Eriksen, cara. Que apagou durante a partida. E depois disso, a Dinamarca teve que jogar mesmo assim, né? Teve um roteiro ali, pô, muito preocupante. A Dinamarca nessa partida perdeu o jogo. Bem difícil mesmo a situação da Dinamarca. Só que aí o Kasper Schmeichel, filho da lenda Peter Schmeichel, abriu a boca e falou que a organização da competição obrigou eles a jogarem mesmo assim. Mesmo com o episódio do Eriksen, que deixou todo mundo visivelmente impactado. Mesmo assim, a competição obrigou a Dinamarca a jogar. Senão perderia pro W.O. Teria sua partida aí perdida automaticamente. Então, cara, nós temos aí um absurdo, né? Falta de empatia total. Foi uma coisa que não afetou só os jogadores que estavam lá, como todo mundo do futebol. E eles forçaram os caras a voltar a campo. E além disso, eles ficaram reprisando toda hora aquele lance do Eriksen. Então, ó, faltou noção pra organização da competição. Foram bizarros nesse assunto. Agora vamos falar de Gabigol, que fez gol ontem pela estreia da seleção na Copa América. E fez o gol ali no finalzinho com o passe do Neymar. Ele junto ao seu empresário tentaram aí conversar com o Flamengo pra não ter essa multa aí, né? Que o Flamengo prometeu que daria o Gabigol. Pra não ter essa multa, eles tentaram conversar aí com o Flamengo. Só que o Flamengo não quis conversa. Manteve a decisão, manteve a postura de multar o Gabigol. De acordo com a diretoria aí do Flamengo, nenhum jogador vai ter tratamento especial. Por mais que seja até o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. Nenhum deles vai ter tratamento especial. O clube entende que a atitude é passível sim de punição e vai punir o jogador. Isso porque o Michael, né, também jogador do Flamengo ainda. Ele também passou por algo parecido e na época ele também foi multado. Então se o Michael foi multado, não tem porque o Gabigol não ser multado. Então o Flamengo aí mantém a decisão da punição ao Gabigol. E esse foi mais um vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Deixa o like, tá? Pra ajudar na recomendação. Tamo junto e até o próximo.